Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento para fazer a análise da IOSP Maxion, uma análise que a galera estava bem empolgada aí querendo. A operação, a fabricante de autopeças, 75% aproximadamente, 73% para ser mais exato, mais 3 quartos da operação em rodas, alumínio e aço, é o mesmo mix basicamente da análise de outubro de 2020, então assim, dá uma denotação aí da consistência da operação, de fato esses são os moldes da operação e é isso. A análise muito tranquila, a gente passa direto para um do deludio, a gente não tem muito a explorar aqui. Receita para assinar líquido com crescimento de 32% year on year versus o mesmo período do ano passado e uma queda de 2%, basicamente uma estabilidade versus o período anterior. A divisão por região das vendas aí na tela, da região das receitas, está bem diversificada, pedaço considerável em Europa, então vale a pena levar em consideração a possibilidade de um pouco de efeito aí da crise energética que a Europa passa nesse momento, não agressivamente, mas algum nível de efeito. Abertura por produto, segmento e divisão para dar um pouco mais de cor na tela e confirma justamente ali na parte inferior direita, se não me engano, os 3 quartos da operação vinculada a rodas. Concentração por clientes na sequência, não preocupa só para a informação, a gente vê que é bem diversificado, está o máximo ali, se não me engano, é 12%, 13%, e mesmo assim de clientes de grande porte. Margem bruta com uma leve queda, 13,2% para 12,8%, o EBIT está aí sim um pouquinho mais agressivo, pressionado, está uma queda de 9,8% year on year, com um recuo considerável na margem de 18,6% para 12,8%, ainda com capacidade operacional, mas menos produtiva do que anteriormente, menos eficiente. Lucro líquido com uma queda de 11,3% year on year, finalizando o que claramente foi um trimestre pressionado, não vejo como provavelmente preocupante, mas algo, não foi o trimestre mais positivo que a operação já teve. A alavancagem tem um nível forte, um delta forte ali um pouquinho, um pouquinho alta ali para uma operação dessa num cenário desse, mas é o padrão da operação, a gente vê pela linha do tempo, no pré-pandemia ali em 2019, ainda assim, os níveis estavam próximos disso, e mesmo com um nível mais alto de juros, não impede a rentabilidade, como a gente vê na demonstração do resultado do exercício, a DRE, o resultado financeiro teve um crescimento negativo ali, de 63,9%, praticamente 64%, e ainda assim, o lucro líquido teve uma queda de apenas 11,3%, então a operação sabe lidar com o nível de alavancagem mais alta, mesmo com o cenário de juros mais puxado. A liquidez de curto prazo também auxilia na tranquilidade, dado que garante justamente a tranquilidade ali de que não teremos nenhuma pressão de liquidez ou solvência no curto prazo. Finalizando, a operação faz muito bem, algo que eu acho muito chato, e aí a questão minha, pessoal, o setor não me chama atenção, não é algo que eu falo, uau, que incrível, vou investir aqui, ergo eu não tenho interesse em levar a operação para o longo prazo. Porém, entretanto, todavia, a operação roda inquestionavelmente bem, o domínio da operação e da parte financeira é óbvio ali pela gestão, o preço do ativo oscila, como a gente pode ver na tela, em uma banda com um bom spread, com um bom distanciamento, então eu devo fazer, quando possível, preços, quando for interessante, quando soar interessante aqui, um catch and release, está com 20%, 30% de ganho, que é o quê? Eu tomo ela quando ela chega próximo do fundo da banda de oscilação do preço e aí libero com 30%, 20% de ganho, justamente só brincando com essa oscilação, sem nenhuma expectativa de levar para o longo prazo, nem nada disso, e para mim especificamente, ali bem na parte mais baixa da banda, justamente porque eu não tenho nenhum interesse em levar isso daqui a médio e longo prazo. Mas eu não veria problema em iniciar a posição agora, se gosta da operação, tende a levar para o longo prazo e não se incomoda com a possibilidade da crise energética europeia, que pode vir a ficar um pouquinho mais forte, afetar negativamente, pontualmente, por algum prazo, a operação. Não acho que é provavelmente problemático. E para fechar com chave de ouro, um direto do túnel do tempo da análise feita de outubro de 2020, está mostrando aí no gráfico. Eu não acho que o desconto atual no preço desde o começo do ano desse ativo seja correto, acho que 32,8% deve estar próximo disso agora, porque no meio do dia deve estar oscilando, parece demasiado, mas eu vejo a operação se estabilizando em patamares menores do que 2019, por um tempo, e por essa tendência de médio e longo prazo, eu não tenho interesse no ativo nesse momento, espero que tenha ficado bem claro a explicação. Basicamente isso, dúvida! Eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera como mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo, e até a próxima análise, movimentos da semana mais tarde também. Valeu, galera!